Fala galera, com esse nada e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Farming Simulator 2013 E vamos lá galera, então eu tô iniciando aqui o episódio 5, é isso mesmo, episódio 5 Eu tô aqui ó, tem uns varalzinhos de roupa aqui né, tá tudo bonitinho, tem até uma cueca aqui no varal Mas vamos lá galera, eu não lembro o que eu tava fazendo no último vídeo, mas se eu não me engano a gente iniciou a colheita Se eu não me engano a gente iniciou a nossa colheita, a gente tá com a nossa TC lá no fundo, se eu não me engano a TC E deixa eu tá olhando o que a gente tem aqui pra gente tá fazendo então Por causa que a galera tá falando, Fabinho, quando que vai voltar então o Farming 13 aí no canal né, o Farming 2013 no caso Meu Deus, olha o que os caras fizeram com o meu trator aqui ó, tem um trator com FL embaixo do negócio Espera aí, vamos tá organizando um pouquinho a fazenda Tem que organizar aqui um pouco, eita, o negócio tá bugado Ai, o que que é isso? O que os caras me fizeram? Os caras me bugaram, o jeito vai ser fazer isso pra eu tentar sair? Espera aí, nossa mano, que bug que é esse? Nossa senhora, olha o que o Fabinho conseguiu fazer galera Espera aí, uma hora nós vamos ter que sair daqui Eu não sei o que que houve, mas olha a física pra aqui ó, o negócio se solta aqui na frente ó Ó, ele enviasa, tá ligado? Ele fica preso no nada ó Tá, bacana, eu soltei O que que eu fiz? Tá, peraí, tem que apertar G Tentar soltar esse reboque traseiro aí o O Atriton né, no caso, que é o nosso reboque Tá, bacana, não tô conseguindo mais sair daqui, nosso trator tá preso Eita, não podemos deixar isso assim né, senão quando a gente vai trabalhar Deixa eu tá tentando achar nosso jirico Deixa eu tirar a lona dessa nossa coletadeira Só deixa eu me lembrar onde é que tira a lona dela Se não me engano é N ou N, não Caramba, onde é que tira a lona dela? Calma aí, é que Tipo, galera, eu aperto a F1, mas não aparece ali em cima as funções pra mim Porque tá bugado Então, agora eu não sei onde é que tira a lona dela Não demora, a gente vai achar Ah é, tem que tirar a plataforma, eu esqueci se ela é bugada Ela é bugada pra gente tá ali tirando a lona dela Só peraí Agora eu vou ter que achar a letra Eu não lembro agora se é a letra O Ou qual a letra que é Aqui, pronto, tirei, eu acho que é É a K, é a letra K Beleza, então já tá aqui Deixa eu fechar aqui o cano dela Vamos então, vou até deixar, acho que o funcionário trabalhar aqui Então essa daqui é a New Holland TC57 Então, ela tem Hidro Plus Hidro Plus, se não me engano, é coletadeira que não tem embreagem Se eu tiver errado, alguém me corrija aí Mas se não me engano, é a coletadeira que não possui embreagem É tudo só acelerar e já foi Beleza, vamos deixar ele ter um funcionário aqui Eu tô aqui com esse nosso Jirico Pra quem não viu, esse Jirico a gente usou no primeiro vídeo aí Da nossa série de Farming 13, né? O nome da série é Modos Brasileiros Então, a gente usa somente Modos Brasileiros nessa série Mas vamos lá, até que agora tá dando um jeito de pegar esse nosso Jirico E tirar aquele nosso Trator Forte que tá lá encavalado Isso aconteceu, acho que no último vídeo, se não me engano O Arthur, ele peixou ali E ficou ali preso, então esse nosso Trator Tô tentando dar uma peixada nele aqui Ele tá retirando ele daqui Então deixa eu tá... Eita, aí, vai voar o negócio, mano Se liga o Jirico, dá uma voadinha aqui bem leve, né? Tá, peraí, eu tenho que ter um jeito de tirar a Triton daqui Que é essa nossa carretinha de semente Eita, nossa, já capotei ela Viu parar em cima do Jirico Tá em cima do cara, tá ligado? Tô, tô levando a... Tô arrastando a Triton Nossa Senhora Que bug foi esse, mano? O negócio evoluou 5 metros longe Mas cê louco, cês viram? Que loucura que aconteceu Peraí, vamos ver se agora eu consigo tirar o Forte daqui Senão eu vou ter que arrastar ele, então Com o nosso Jirico Peraí, vamos tentar mexer aqui na FL Eita, vai Aí, bacana Acho que eu vou conseguir tirar Ou será que não? Opa, consegui tirar Show de bola, bacana Conseguindo tirar ele daqui Agora tem que dar um jeito de eu estar pegando a nossa concha Que ficou ali, ó Deixa eu abaixar o FL Eu tô com o FL da Estara Do nosso Forte 6610 aqui, então Ou 6, 610 Sei lá como vocês preferem falar Aí, beleza Já recuperei todos aqui Então nossos implementos Beleza, show de bola Já conseguimos tirar nosso Fardão daqui Então deixa eu... Agora vamos ter que estar pegando esse reboque da... Esse reboque aqui, galera A gente usa pra encher a nossa plantadeira Eita, bacana Fiz errado aqui o negócio Deixa eu dar um resinho aqui, ó Vamos passar aqui, ó Aqui, ó Aí, beleza Vamos pra frente Que negócio O cara é motorista Eita, legal O cara é tão motorista Que isso é a missão das paredes, né E, Fabinho Barbeiro Não, essa vai no hashtag Fabinho Barbeiro no vídeo, mano Porque... Tá louco Fabinho é barbeiro no farm, hein Fabinho é barbeiro E, galera Hoje é nos poucos vídeos aí Eu acho que eu tô gravando No single player Sem ninguém, né Não estou no multiplayer E... Eita, bacana Soltei a concha de novo Que filha da mãe Peraí, agora tem que apertar aí Beleza, ó Como vocês podem ver, ó Eu já vou sair aqui Do nosso trator Só quero mostrar uma coisa aqui pra vocês Então, aqui está A nossa carreta cheia de sementes Eu pego essa carretinha aqui E daí eu vou lá no fundo Tipo... Eu encho essa carreta cheia de semente Eu vou lá no lugar onde que enche a plantadeira Lá no fundo Lá no cantinho Aí ele vai encher essa meu reboque E a gente pode estar levando as sementes Pra qualquer local do mapa, então E lembrando O download desses mods aqui Você encontra lá no blog da Crazy Mods O link vai estar na descrição Crazy Mods aí, ó É... Então o link está aí Se você quer baixar esses mods Mas beleza Deixa eu ver como é que está aqui Nossa coletadeira já parou? Beleza, o funcionário já acabou de trabalhar Então vamos estar fazendo o seguinte Vou estar agora, então É... Abrindo o cano dessa coletadeira aqui Vou deixar aberto aqui Pra gente estar pegando nosso jirico Vamos... Vamos... Eu acho que... Eu acho que vamos vender alguns grãos hoje Peraí, deixa eu pegar meu jirico aqui Bacana, meu mouse está bugando Está indo para outro monitor, meu mouse Show de bola Legal a vida, né? Eita, tem 21 litros ainda de diesel, mano No nosso jirico Olha só o cara ali de chapeuzão Tentando com o nosso jiriquinho velho E... Se você está gostando dessa série Se você quer que essa série continue Deixa seu like aí Se não for inscrito no canal Então inscreva-se Que vai estar ajudando a gente pra caramba É... Estamos aí com quase chegando Nosso 5 mil inscritos Então muito obrigado A você que está se inscrevendo no canal Crazy Gamer Pra quem não sabe Eu sou o Fabinho Eita bacana Não vai descarregar dentro do jirico Bugou a coletadeira Esse dia a gente conseguiu Tá, show de bola Não quer despejar dentro do jirico Ah não Esqueci Tem que apertar a B O esquema aqui é diferente Tem que ligar a coletadeira Essa daqui era meio Bugadation Como bugadation Tá, mas vamos estar tirando As coletadeiras agora daqui Levar ela pro outro terreno Vamos fazer o seguinte Pra mim não perder essa nossa É... Pra quem não sabe Eu tenho uma plantação ali Que cresceu pela metade Pra mim não estar perdendo Essa plantação Acho que eu vou fazer o seguinte Vou estar deixando Essa coletadeira aqui no funcionário Ela tá colhendo Essa parte que tá boa aqui Então ele vai colher Essa parte que tá boa aqui Então Ih, eu vou estar indo lá Eu não sei agora Se eu vou vender Ou se eu vou estocar Então deixa eu estar lá O cara tá andando devagar, mano Por que ele não tá correndo? Form 15 Parece que ele corre mais Tá, beleza Deixa eu pegar nosso jirico Então esse aqui é canola É isso mesmo? É canola? Acho que é canola Vamos estar indo lá então Eu vou ver Deixa eu apertar aí aqui Vamos ver Se a gente tem alguma coisa estocada Deixa eu estar dando uma olhada Não, eu não tenho nada estocado Bom, eu acho que eu vou deixar estocado Por enquanto Vou estar vendendo uma outra hora Porque até o preço agora O preço ele tá Não, mentira O preço da canola subiu Não, o preço da canola Ela está Ela subiu um pouco aí Não sei se vale a pena Eu vender só isso Vou fazer o seguinte Vou deixar estocado E antes da meia-noite Vou estar tentando vender Então esses Esses nossos grãos Deixa eu estocar aqui Na nossa sede aqui mesmo Vamos deixar estocado aqui Bem tranquilo Bem de boa Não tem problema algum Aqui ó Com o nosso jiriquinho Feito aí pelo Dimas Um salve aí pro Dimas aí Vamos também mandar um salve Para o Ferruge E para o Arthur E galera Lembrando Daqui os dias O Poderoso Para quem não sabe O Poderoso Grava comigo Confira os outros vídeos aí Do canal Que você vai estar sabendo Do que eu tô falando É sim galera O Poderoso A gente vai estar Mandando um salve Para a galera Que comentar O seu estado O seu nome E a sua Qual que eu vou dizer O seu nome né Tipo O João Exemplo A sua cidade Então no meu caso Aqui que eu fiz Nas missões O Rio Grande do Sul né Então a sua idade Se você queria falar também Pode falar E a gente vai estar Mandando um abraço Então aí Para quem comentar Esse vídeo aí E Vamos fazer uma meta Para esse vídeo aí galera Para ver se vocês Apoiam o mesmo canal Vamos fazer uma meta De 300 likes aí Então se você está gostando Da gameplay até aqui Já deixa seu like aí Que é para a gente ver Se a gente continuou Com essa série ou não Porque como vocês viram Essa série Ela está Ela está saindo pouca No canal Era assim o nosso Quinto episódio Da série de Farming 13 né Então ela está saindo Bem fraquinha por enquanto Mas deixa eu continuar Com a nossa coleta Aqui de TC Então se eu tirar Do funcionário Estar apertando Aqui Aí beleza Foi show de bola Estamos aqui dentro ó Bem bacana essa TC aqui Aqui dentro também Olha aqui no fundo Olha que bacana ali ó Dentro do granel Caindo os grãos ali Olha só que show Tem esse negocinho Rodeando ali Nossa bacana mesmo E está ali O nosso jiriquinho Ali do lado de fora E cara o que eu achei Interessante dessa coletadeira É que ela possui uma lona Essa lona Que chama muita atenção Nela né E olha só essa poeira Aqui saindo O negócio é muito louco E... Cara na minha opinião O Farming 13 Ele não saiu de série Tipo tem muita gente Falando Pô vai jogar Farming 15 Cara na minha opinião Eu curto todas as versões Do Farming Pra mim se eu tivesse o Farming 2009 Eu estaria jogando Farming 2009 Então eu não sei Se algum dia Caso vocês querem ver Uma gameplay aleatória De Farming 2009 Deixa seu comentário aí também Que a gente pode estar Futuramente trazendo Então essas gameplays aí No canal Gostaria também Que vocês escrevessem Que a gente pode estar mudando Que games novos A gente pode estar trazendo Para o canal né Que jogos novos Vocês querem aqui no canal É... É lógico Tem que ser um game Assim que... Seja ligado no simulador FPS Assim uma coisa Assim mais bacana né Ou se não Até mesmo Sei lá Escolha aí Vê aí o que você prefere O que você quer ver Aqui no canal Porque com certeza A opinião dos inscritos É o que importa E uma coisa Eu quero pedir galera É sobre o tempo De gameplay Quantos minutos De gameplay Que vocês querem Que tenha assim Por vídeo Eu estou fazendo Uma base de 16 a 20 minutos Por gameplay Porque Até se eu gravar Mais né Essas gameplays Elas vão ficar Vamos explicar Vai ficar muito pesado Aí né A gente vai ficar pesado Pra caramba mesmo Aí Eu estou editando Mais de meia hora Então eu acho Que não vale a pena Eu estou fazendo Vídeos com mais de meia hora Então Comenta aí Que cara Sua opinião É muito importante mesmo Então Quero até agradecer A você que é meu inscrito Que você não sabe Como é que você está me ajudando Muito obrigado mesmo E olha só Aqui dentro Tem esse negocinho ali Tem um mancho ali Será que fala Esse negócio Esse negocinho laranja Ali ó Pera que não dá pra mexer nele Né mano Tem umas marchas Aqui no canto Vou tocar a marcha O que tem aqui O que é Tem uns botãozinhos loucos ali Gasolina Temperatura O negócio está frio mano O ponteiro fica no gelado Ali ó Tá ligado O ponteiro está Está no geladinho ali Bem de boa né Não está esquentando A coleta É bom sinal Mas legal Aqui dentro da cabina O negócio Entra poeira Estamos comendo pó Aqui dentro O cara vai ficar Mal Vai passar mal De tanto pó Que o cara está engolindo Aqui né Isso é louco mano Quanto pó Que o cara está engolindo Então esse vídeo aqui Eu acho que estou fazendo Mais dedicado a você aí Que acompanha o canal Eu quero saber A opinião de vocês né E o que vocês estão achando Na nossa série de Farming 15 O que eu preciso mudar Se está muito enjoativo Se está bacana Porque até final de ano Vamos ter então Nossa DLC brasileira Para quem não sabe A nossa equipe aí A VR Mod A FS Mod Todo mundo aí Está ajudando aí Fazer uma DLC brasileira Então eu quero mandar um salve Lá para o Jonathan Quero mandar um salve aí Para o nosso amigo Juliano Para o Vitor Ribeiro aí Que é lá na nossa equipe Estamos sim Fazendo uma DLC brasileira Para o Farming Simulator 2015 Até porque Para o Farming 2013 Ele já tem vários mods aí Então a gente está Querendo fazer uma DLC Aí para o 2015 Lembrando Eu não vou estar mexendo Nesses projetos Eu apenas vou estar Trabalhar na parte De marketing aí Da DLC Na parte da divulgação Então o canal Crazy Gamer É o canal oficial Dessa DLC Para quem não sabe Então né E esse vídeo aqui Então vai ser mais Para dar informações Sobre a DLC né galera Então eu acho Que vamos estar fazendo o seguinte Como vocês estão vendo Eu não estou No Farming 15 né Mas eu vou estar colocando Então o nome desse vídeo De episódio Não 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 tem nada a ver Porque esse vídeo aqui É o episódio da série Então esquece que eu falei Derder Fabinho dá uma boiada legal agora né Esse aqui é o episódio 5 Eu estava pensando Um pouco do negócio Bom mas se você quer Acompanhar As notícias Sobre essa DLC brasileira Tem uma playlist aqui no canal Tem uma playlist Chamada DLC brasileira Então só vai ser uma passada Mas beleza galera Acabamos aqui então De colher Essa nossa canola Vamos lá no Nosso jirico Legal o giroflex Aqui ostentando O giroflex ligado Bem de boa Vamos até ir no nosso jirico Então Tá pegando Esvaziando Vamos estar armazenando Nesses nossos grãos Aqui de canola Vamos estar armazenando eles Vamos chegar aqui Nosso jirico Bem de boa Bem devagarinho Pra não Eita Passou Mas o que é isso Fabinho Vai devagar Aí beleza Tá aqui então Nosso jirico Já partiu Entrar dentro do jirico Estamos aqui no jirico Vamos dar uma buzinada É legal que eu abri O negócio aqui do lado E não cai nada Tá ligado Eu abro as portinhas Aqui Como é que eu fiz isso Ah achei Eu abro o negócio Física pra que O nome desse vídeo Galera Eu acho que vou colocar Física pra que Porque Se liga mano Física pra que O negócio vai assim Até vou mandar assim Porque essa série A gente já fez Altos bugs Já tivemos Trator voador Já tivemos Muito de coisa Nessa série Caramba A gente já fez Muita zoena Nesse 7 Então se você não Conferiu O link da playlist Vai estar na descrição Da nossa série Modos Brasileiros Aqui no Farmer 2013 E Deixa eu estar armazenando Então essa nossa canola Como eu disse Eu tava vendendo Outra hora Então Hoje eu não estou No multiplayer E ó Física pra que O negócio vai indo assim Não tem física Vai no coelho aberto Aqui ó Bende boa Coisa boa Não vai né Física pra que né Deixa eu ver Eu vou estar guardando Esse nosso jirico Até porque Por enquanto a gente acabou O nosso serviço A gente acabou o serviço Agora vai ter que estar Aumentando aí O tempo né Pra Pra gente estar podendo Então Efetuar o resto Da nossa colheita E depois a gente está Fazendo outro plantio Então comenta aí O que você quer Que eu planto aqui Que cultura Que você gostaria Que eu plantasse aqui Então Pra continuação Da nossa série O que você quer Que a gente faz Aqui então né Deixa eu ver Vou estar deixando o jirico Aqui ó Vamos aí aqui Eita Deu uma peixadinha No posto bem leve né Mas o resto é tudo normal O resto é tudo normal Vamos deixar aqui então O nosso jiriquinho Tá ali nosso lado Que é o pulverizador Da Jacto Olha só Que show aqui Nosso pulverizador Jacto Columbia Acho que fala assim Jacto Columbia Então Bom galera Vou finalizar esse vídeo Por aqui Então eu espero Que vocês contribuam aí Deixando o seu like Favoritando o vídeo Compartilhando Se inscrevendo no canal E deixando a sua opinião Nos comentários Que vai ser De ajuda muito importante Que você está comentando Vai me ajudar pra caramba É isso aí Meu muito obrigado A você que assistiu o vídeo Até aqui Crazy Gamer rumo A 5 mil inscritos Aquele abraço Fique com Deus E valeu Valeu galera Tudo de bom A 5 mil inscritos A 5 miléros A 5 milhantos Legenda por Sônia Ruberti